Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um antes e depois dos personagens de Carrossel Carrossel acho que foi a primeira novela infantil que teve no SBT Enfim, vamos começar o vídeo E antes já aproveita e deixa o seu gostei aí porque o vídeo tá super legal Como eu tô falando isso? Eu nem começo Bom gente, a primeira personagem que a gente vai fazer um antes e depois É a Larissa Manoela que interpretou a Maria Joaquina Gente, aqui como vocês podem ver tem a imagem da Maria Joaquina Mas olha só a Lari como ela tá hoje A Larissa mudou muito, ela ficou loira durante um tempo Mas agora ela voltou pro Castanho Ela fez o filme Fala Sério Mãe Está namorando com o Léo Cidade Gente do céu, ela repostou a foto? Não Olha gente, mudou muito né, foi pra Disney Acho que agora atualmente ela tá com 17 anos assim E ela mudou muito gente, muito em comparação com a novela O sorriso dela dá pra ver que o dentinho dela era meio torto, tá? Nada contra, tá? Mas na época, e aí ela colocou o aparelho, aí melhorou E é isso gente, olha só gente A Lari mudou muito Larissa foi pro Paris 6 Paris 6, que Paris 6 o que? Foi também, mas ela foi pro Paris É... Fez várias fotos maravilhosas Enfim, já deu pra vocês perceberem a diferença Porque a Lari mudou demais, né? A próxima pessoa, a atriz que a gente vai fazer um antes e depois Gente, é a Maísa Aqui tem uma foto da Maísa Essa aqui foi a personagem dela em Carrossel Que foi a Valéria Mas vamos ver agora no Instagram dela Gente, dá uma olhada Olha como a Maísa tá hoje Ela mudou muito cara Olha isso Maísa também foi pra Paris Realmente galera, dá pra ver nessa foto Que ela mudou muito Desculpa que o meu wi-fi Ele deve tá com algum problema hoje Porque ele não vai funcionar Voltou Gente, dá uma olhada como a Maísa mudou Muito, cara E ela também, ela não fez só a Valéria Ela também tá fazendo aí Acho que ainda não acabou Carinha de anjo A personagem Juju, né? É... E cara, mano Ela mudou muito O próximo personagem é um que eu tenho certeza Que todo mundo tem que conhecer Todo mundo conhece Que é o Cirilo Que era maltratado pela Maria Joaquina E ele foi interpretado pelo Jean Paulo Que... Tem uma foto aqui dele de Cirilo, né? Caracterizado E vamos ver agora como é que ele tá hoje Gente, dá uma olhada Olha como ele... Não, ele não mudou muito Realmente ele não mudou muito Só que tipo, ele cresceu Mas ele tá igualzinho praticamente Aqui o personagem dele Se não me engano é o Zeca Que ele tá fazendo a novela Carinha de Anjo de agora Teve o livro dele aqui Olha aqui A mensagem de Feliz Natal Gente, o Cirilo tá poderoso Gente, Maria Joaquina Descobri que a gente a Lara tá namorando agora Que... Gente, o próximo personagem Eu até parei pra conferir Se eu tava no login certo No Instagram certo Gente, é o Paulo Que tem aqui uma foto dele caracterizada Que foi interpretado pelo Lucas Santos Agora dá uma olhada Essa foto E olha como ele tá hoje Gente, ele mudou demais, mano Olha isso aqui Aqui ele tá parecendo o Tomás Mas, gente, ele mudou muito Aqui tá... Todo mundo que tá nessa foto aqui Participou de Carrossel Caraca, mano Eles mudaram muito Gente, quem lembra De um personagem muito engraçado Que era super péssimo na escola É o Jaime Que tá aqui a imagem pra vocês Só que Ele foi interpretado pelo Nicolas Torres E ele... Gente, ele mudou muito Comparado com o Jaime Ele era mó baby Neném Olha isso aqui Gente... Será que é esse aqui mesmo? É esse aqui mesmo Não, gente Ele mudou muito Dá uma olhada nessa foto Galera, quem lembra Daquele riquinho que entrou O Jorge Que entrou na novela E depois ele virou amigo Da Maria Joaquina E tudo mais Até rolou um climinho entre eles Mas o Maria Joaquina Era do Cirilo mesmo Mas, gente Sério Dá uma olhada O nome dele é Léo Belmonte É, não sei pronunciar Porque talvez, sei lá, né Sério Ele mudou muito Tipo Ele era mó baby Quando ele fazia novela Tipo Algumas pessoas já não eram mais baby Na novela Mas, cara Ele mudou muito Olha isso Acho que esse aqui é ele mesmo É ele mesmo, gente Gente, o próximo Quem lembra do Kokimoto Que era aquele japonês No chinês Não me lembro Que eu sempre me confundo Com essas coisas Coreano Sempre me confundo Que usava aquela pastinha Que todo mundo comprava Ele foi interpretado Pelo Matheus Ueta Só que o Matheus Ueta Ele também estava apresentando Um quadro No Silvio Santos Mas agora não sei se está passando ainda Mas, dá uma olhada, galera Ele mudou muito Olha isso Mudou muito Nossa, minha internet está Um cocô mesmo Olha isso Tipo, ele mudou Mas não demais Tipo Mudou mais ou menos Dá pra ver aqui, ó, galera Gente, quem lembra da Bibi Que eu não me lembro muito Dessa personagem Porque faz muitos anos Mas ela falava inglês Ela tinha um pouco de dificuldade De aprender o português E aí Eu me lembro que Ela era tipo Melhor amiga da Maria Joaquina Mas depois vira Valéria Assiste a novela Se você não assistiu E o nome dela Verdadeiro Na vida real, né É Vitória Diniz E gente Olha como ela ficou linda Ela ficou muito bonita Tipo a Bibi aqui A Bibi aqui Mudou muito O nome da personagem dela Era Bibi mesmo Mas nos álbuns de figurinhas Tinha outros nomes Eu acho E caraca, mano Ela mudou muito Ela está muito linda Da Ruiva Ela também tem uma irmãzinha Muito fofa E, gente Eu sou apaixonada por Ruivo Ela está muito gata Olha isso Gente, eu não sei O que o SBT dá Para essas meninas Quem lembra do Davi Interpretado pelo Guilherme Seta Só que ele era Namoradinho da Valéria Calma, gente Na novela Namoradinho da Valéria E agora Vamos dar uma talqueada No Instagram dele E ver como ele está hoje Gente Dá uma olhada Ah, ele não mudou muito Ele não era tão baby Assim na novela Ah, gente Ele não mudou muito De verdade Tipo Ele está mais alto Ó, porque ele cresceu Né, mas Ele não mudou muito Tipo Está normal Ó, na praia Beleza Eu queria dar na praia também Mas Leva Realmente ele não muda muito Tipo É mais das meninas Que tiveram uma evolução Tipo Pá Tipo Os meninos O Jaime Lá Os Vocês entenderam, né Que grossa Quem lembra da Maricelina Que era irmã do Paulo E ela Tem uma época que ela briga com a Valéria Né Ela foi interpretada pela Ana Zimmermann Eu não sei falar Esse sobrenome Mas também Vamos começar Olha isso, gente Ela mudou muito É que ela era muito baby Muito baby E galera Ela mudou muito Tipo Muito Eu não sei se ela ainda Nossa, aqui é ela Meu Deus Mudou demais Eu não sei se ela ainda Tá na SBT Mas Ela tá muito bonita Tipo Eu gostei bastante E ela Aquela lá com a Lari Ela lá com a Lari Manda pegar água pra mim Ale Agora eu vou fazer a sua favorita Quem? A Fernanda com como? Não, não é a minha favorita A Alicia não é a sua favorita Ah, vai cagar, Ale É Gente, quem lembra da Alicia Ela era super moleque Sabe? Tipo assim Ela era muito legal Sabe? Ela usava um boné rox... Roxi não Azul Ela andava de skate E eu gostava muito da Alicia E... Gente Ela foi interpretada pela Fernanda Concon E... Ela mudou muito, gente O cabelo dela cresceu muito Tipo Faz muitos anos a novela Mas, cara Ela mudou muito E... Ela faz fotos muito Tandas Eu posto aqui E a gente fica tipo O quê? Quem me deram as coisas comigo Essas transformações Né, meu amor? Gente Uma personagem que eu amava muito Era a Carmen Nossa Senhora Eu amava A época que a Carmen desmaia Nossa Eu vivia desmaiando Tipo fingindo Tipo Nas brincadeiras com minha prima Sabe? Eu era a Carmen Às vezes E ela foi interpretada pela Stephanie Vaz E... Gente Ela tá muito bonita Tipo Ela sempre foi bonita Mas agora ela tá muito Deu uma olhada Tipo Tem gente que não acha Mas eu acho ela muito bonita Sério O olhinho dela Puxadinho é muito fofo E... Ela mudou muito Tem uma época que o Instagram dela Tava Peppanita Alguma coisa assim É... Gente O login dele está aparecendo Tudo aqui em cima pra vocês Se vocês quiserem, tá? Até porque tem uns Que não tem a conta verificada E você acaba seguindo o fake Blá, blá Mas... Caraca Gente A Carmen Olha a Carmen aqui E olha a Carmen aqui Apesar que a Carmen É o nome da personagem dela Ela é tipo Ela usava óculos Então tá realmente diferente Nossa, não é ela Não, não é ela Água Gente O personagem que entrou mais no meio Assim da novela Foi o Mário Interpretada pelo Gustavo Daneluz Daneluz Como é que é? Daneluz E... Gente Lembra do Rabito? Que foi o Mário Que adotou o Rabito E eu gostava muito desse personagem Ele tinha uma irmãzinha E caraca, mano Ele mudou demais Não, não mudou tanto Tipo Ele mudou Tipo Não muito Mas mudou É Ele era mais neném Na época do carrossel Todo mundo era muito baby, gente Que dó, cara Eles cresceram Eles eram more baby Water Pleiade Come on Come on Vamos lá pra beber I love water Water, water Gente Quem lembra do Adriano Que é interpretado pelo Constantino Atanasopoulos Não sei falar esse sobrenome Eu nunca sei falar nenhum sobrenome Porque ele tinha, tipo Tinha outra dimensão Debaixo da cama dele Tipo Estranjatin, sabe Aí a gente ficava meio Tá que tá acontecendo A meia dele falava E, galera Cara, ele mudou muito Dá uma olhada nisso Ele mudou bastante Eu tinha encontrado ele uma vez Numa churrascaria Aqui, ó Colare Tinha encontrado ele uma vez Numa churrascaria Mas ele ainda tava meio que Na época do carrossel Acho que tava na época Do reprise de carrossel Bom A maioria tá mudando aqui Dá pra perceber E ele mudou bastante Um personagem Que todo mundo gostava Interpretado pelo Tomás Costa Tomás Costa Não sei falar direito Que, na verdade Ele fazia o Daniel Só que ele acabou De terminar o namoro Com a Larissa Não me lembro E... Cara Aí, tipo Todo mundo começou a falar assim Eu respeito a Larissa Que ela tá com o namorado Tudo bem, né Mas, tipo Sempre era A Maria Jaquina gostava do Daniel E ele fazia o Daniel Às vezes ele gostava Da Maria Jaquina Era o meu rolo E aí ele já tinha namorado Ela na época do carrossel Namorou, mas aí eles terminaram Mas tudo bem, gente, né E... Dá pra ver aqui Que ele gosta de foto de costas E... Meu... É o Daniel? Galera do céu Gente! Eu tinha visto uma foto dele Dele com a Larissa Mas, tipo Eu não pensava Tipo Ah, é o Daniel Mano! Gente, teve a Margarida Que ela meio que começou a gostar de Davi Aí rolou uma treta Ela com a Valéria E, cara Ela mudou muito Ela foi interpretada pela Esther Marcos E, tipo Olha aqui Ela mudou muito E, tipo Sei lá Acho que ela também tem um canal no YouTube Que acho que eu cheguei a ver um vídeo dela Mas, tipo Ela mudou de verdade Tipo Antes ela era mó baby Mó neném, né O cabelo dela, tipo Acho que mudou Tipo Na época era mais, tipo Assim, sabe Agora ele tá bem lisinho, sabe Gente! Tá voltando a Laura de carrossel Só que eu não acho o Instagram dela Então eu vou pesquisar na internet Porque eu procurei o Instagram dela Procurei e não achei E... Caraca! Olha isso! Ela mudou demais, gente! Ela era tão fofa Ela falava Ai, isso é tão romântico Olha aqui a Laura O nome dela na personagem era Laura E ela ficou muito bonita, realmente Gostei bastante dela Tem várias pessoas que aparecem aqui Sendo que eu só pesquisei uma Mas, realmente eu gostei Infelizmente eu não achei o Instagram dela Se vocês puderem, comentem aqui, né? Se vocês quiserem que eu passe um antes e depois De outras novelas É só vocês pedirem aqui nos comentários Ou de youtubers E esse foi o vídeo de hoje, gente Não esquece de se inscrever E deixar o gostei Um beijo pra todos vocês Tchau e até o próximo vídeo Tchau!